A polícia reconstituiu hoje a morte da soldado do batalhão ambiental Deuziane Pinheiro. Ela foi encontrada morta dentro do pelotão fluvial. O inquérito segue sob responsabilidade da polícia militar. A reconstituição foi no posto do batalhão ambiental localizado na Zona Oeste, em uma área da Polícia Federal. Deuziane Pinheiro foi encontrada morta dentro do barco onde trabalhava no dia 1º de abril deste ano. O laudo do Instituto de Criminalística afasta a possibilidade de suicídio devido à forma em que o corpo da soldado estava e a posição da arma encontrada. Segundo a advogada da família de Deuziane, as constantes ameaças sofridas também reforçam a hipótese de assassinato. Meu carro vem sendo seguido, a família sofre ameaças, as testemunhas estão recebendo mensagens. Isso tudo está registrado com o boletim de ocorrência. Por volta de quatro e meia da tarde, a equipe da perícia chegou ao local. Apenas a advogada pôde acompanhar a reconstituição. Outro elemento também chama a atenção para as últimas horas de vida de Deuziane. Pouco antes de morrer, Deuziane foi vista caminhando por essa estrada, em um momento acompanhada de Elcio, e em outro sozinha. A testemunha confirma que a soldado estava na estrada que dá acesso ao posto do batalhão ambiental. Ela estava caminhando normal aí, quando se nada tivesse acontecendo, ela conversando com o rapaz. Ela foi caminhando com ele, correndo com ele. Quando voltou, ela voltou na frente e ele voltou para trás já. Para a família, não restam dúvidas de que Elcio Santos Brito, cabo do batalhão ambiental que mantinha relacionamento com Deuziane, é o responsável pelo crime. Com cartazes, a mãe de Deuziane, parentes e amigos protestaram contra a demora nas investigações. Eu espero justiça, porque eu tenho muito medo. Hoje eu não saio mais da minha casa. Eu saio da minha casa se tiver quatro pessoas do meu lado. E uma detenta grávida de quatro meses saiu do presídio para fazer exame hoje e fugiu da UBS na zona norte da capital. Ela teria ido ao poço fazer uma ultrassonografia e aproveitou a distração dos funcionários para escapar. A detenta pediu para ir ao banheiro e um agente retirou as algemas dela. A mulher fugiu pelo basculante. Hoje e amanhã você vai ver aqui no Jornal em Tempo como o turismo comunitário pode ajudar vilas, como a da RDS Puranga Conquista no Rio Negro. Na reportagem de hoje, mulheres usam o sabor da Amazônia para atrair turistas, como mostram os repórteres Gato Júnior e Amaral Augusto. Rio de Diversidade Floresta de oportunidades Mesa farta na comunidade tem dois motivos, trabalho e organização. É assim que as mães de São Sebastião do Rio Cuieiras recebem quem vem de fora. Turismo comunitário por aqui é sinônimo de mudança. Lembra Dona Francisca, uma das fundadoras do lugar. TV, bateria, placa solar, tudo e já comprei, né? E o dinheiro da gelé ajuda? Ajuda sim senhor, e bem, né? Um dos reflexos do turismo comunitário na floresta é este aqui. Isso aqui se tratava de uma área degradada, não tinha floresta, mas por meio do consórcio de várias espécies, hoje a gente já pode ver que é completamente diferente. Tem açaí de um lado, tem pupunha e até cupuaçu, onde antes não tinha nada. Resultado fica assim bonito no pote. É geleia de cupuaçu e ainda tem os bombons. Esses são os que mais saem. Valorizou a produção, né? Hoje conseguimos aproveitar todas as frutas que a gente tem aqui na região. E é uma forma de a gente ganhar um dinheirinho extra, né? São Sebastião é o portal do Rio Cuieiras. O afluente do Rio Negro está localizado entre duas unidades de conservação. A área de proteção ambiental do Rio Negro e a reserva de desenvolvimento sustentável Puranga Conquista. E navegando o rio adentro tem nova esperança. Mais um exemplo de como as mulheres têm se organizado por aqui. Essa é uma trinchã chicada e essa é uma trinchã com casca, como a gente assa na brasa aqui. Almoço tradicional com peixe assado e iguarias da região tem seu valor. Peixe bom tem que ter pimenta. Esse aqui já está assado, é uma trinchã aqui mesmo da comunidade do Rio Cuieiras. Eu vou na Matrinchã e o repórter cinematográfico Gato Júnior preferiu a Caldeirada de Tambaqui. Quem começou essa história de restaurante para receber turista foi dona Ugulina. Uma simpatia só. Aqui é um paraíso para nós. Graças a Deus nós nunca mais fiquemos sem nada. Às vezes com turistas também quando chegam eles deixam alguma rendazinha aqui. Isso é muito bom para nós. Entre os atrativos está a tradicional farinhada. Isso mesmo. Dá para ver como tudo é feito e até ajudar sem muito jeito. Que nem fez nosso repórter cinematográfico. Bom mesmo é participar de uma das atividades mais importantes da comunidade. A farinha daqui da Deonóis Esperança é uma farinha que é bem disputada na própria região. Se faz um pouquinho para vender aí. Falando de tal, faz a farinha para vender e todo mundo corre para querer comprar e o dono fica com nenhum para comer. E ainda tem artesanato. Peças bem acabadas que carregam a boa relação desse povo com a floresta. No turismo comunitário do Rio Negro tem de tudo um pouco. Você pode usar essa folhinha para beber água. Usar um copinho. Seu Manuel recebe gente do mundo inteiro. Contador de histórias daqueles que só se encontram em Beiradão. Se você faz um trabalho bem feito, você é bem divulgado. Se você não faz o trabalho bem feito, você não é divulgado. É mal divulgado. É desse jeito que ele ilustra a vida ribeirinha. E sempre tem gente querendo ouvir mais dessas experiências na comunidade Vista Bela do Jaraqui. E que vista se tem por aqui quando o dia finda. E amanhã você vai ver como os indígenas trabalham o turismo sustentável nessa região. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E até a próxima edição. Jornal em Tempo para o Jornal em Tempo.